Oi gente, olha só, que prazer, eu estou aqui acompanhada com um grande craque brasileiro que fez muito sucesso na Espanha. Muito obrigado, é um super prazer estar participando com você, poder falar um pouco da atualidade, um pouco do que foi meu passo pela seleção e também pelos meus times que passei na Espanha. Pois é, e como ele acontece, como acontece com a grande maioria de jogadores brasileiros que eu conheço que jogaram na Espanha, a gente não sabe se fala em espanhol, se fala em português, se fala em português, tudo junto e misturado. Bom, vamos falar em português, já que estamos aqui no Rio de Janeiro, vamos falar um pouquinho em português hoje. Isso aí, então eu tenho que te dar parabéns primeiramente porque você vai ser técnico do Valladolid, dos equipos de base. Isso. Imagino que todo mundo te perguntou por essa notícia que saiu, acredito que foi ontem, vai trabalhar junto com o Ronaldo, que é o seu amigo, foi o seu colega, o que você sente? Uma oportunidade muito legal para, sobretudo, seguir aprendendo, seguir fazendo aquilo que nós gostamos, me dá uma possibilidade de conhecer um pouco mais profundo o futebol e, sobretudo, como atuar na forma com os atletas. Acho que são uma possibilidade bem legal de você atuar e tentar ajudar a melhorar os atletas. E sendo ex-jogador, é um plus a mais do que... Sempre, sempre, sempre será. O fato de ter jogado em tantas ligas, em vários lugares também, dá essa possibilidade de poder fazer alguma coisa diferente. E você já pensou em vir treinar no Brasil? Não, não, de momento. De momento, aceitei a possibilidade de treinar categorias inferiores, para ver também, sentir como é a competição, como funciona, como me sinto eu também, de cara com os jogadores, qual, como é e como será a experiência. Toma um pouco mais por esse lado. É que aqui no Brasil, você sabe que se fala muito de técnicos estrangeiros e técnicos brasileiros. E tem um pouco de corporativismo dos brasileiros que, às vezes, não gostam de ter técnicos estrangeiros treinando no Brasil. Mas, parece que os brasileiros se formam pouco. Você se formou para agora conseguir dirigir um time? Sim. Me formei no curso máximo, o EFA Pro. E, querendo ou não, a formação era um caminho muito importante para a preparação de um ex-jogador. E, quanto mais essa preparação é melhor, não digo que será um fato de sucesso, mas, sobretudo, a parte de como o treinador tem que ajudar a fazer essa transição para que os atletas possam ser melhores. Eu acho que é uma parte fundamental para poder ajudar. Você conheceu o Jorge Jesus? Já ouviu falar? Jorge Jesus? Jorge Jesus? Pouco. Sabe que vai ser técnico do Flamengo? Sim, sim. É um treinador que vem conseguindo fazer bons trabalhos e por onde passa, mas escutei não tanto como gostaria. Bom, já estamos gravando de novo, só que agora eu peguei a câmera aqui. Ah, não, mas não está gravando, não. Não? Será que você mudou para gravar? Ah, sim, verdade. Ele pegou a câmera porque ele é mais forte. Tomei a câmera aqui dela. Ele tem muito mais braço do que eu. Já estava tolando muito, sabe? Ela estava sentindo dores nos braços. Como estamos fazendo como se fosse uma live aqui para vocês, aficionados e tudo. Ela pediu para mim pegar o telefone, tomar o telefone dela. Isso aí. Então vamos continuar com o nosso papo porque a gente já tem que ir, que estão dizendo que a gente tem que ir. Viu? Eu esperei um monte de tempo. Verdade. E são aqui menos tempo tempo. Não, não, fica tranquila que está tudo certo. Relaxa. Um minutinho mais, um minutinho menos, não passa nada. Isso aí. São aqui dez, onze entrevistas que tive ao largo do dia, todas entre seis e sete minutos. E com ela aqui vamos tentar que seja um pouquinho mais, até para ser uma boa entrevista. Pelo menos é a mais descontraída. Isso, isso. Aí você já larga esses chatinhos e fica aqui falando relaxadamente. Então, eu estava te perguntando pelos técnicos brasileiros, estrangeiros e tudo isso porque, claro, você tem uma grande experiência. Mas também temos que falar dos meninos, dos garotos que estão chegando na Espanha, os brasileiros. Um outro dia, um infantino, ele disse que criticou um pouco que os jogadores estejam saindo do Brasil e de outros países de Sudamérica sendo tão jovens. O que você pensa sobre isso? Complicado. Complicado. Complicado sobretudo porque, sobretudo, não se pode competir com uma parte Europa. É muito complicado quando um time europeu se fica num jogador que tem um talento extremo e queira levá-lo para a Europa. Não dá para competir. A única coisa que sim dá para fazer, que eu acho super importante, é que essa formação desse atleta seja uma formação super, muito importante. Muito importante em que sentido? Em que sentido que o jogador chegue na Europa e ele consiga se adaptar o mais rápido possível. Então essa formação, ela tem que ser boa para que esse jogador não vá e volte. Isso acho que é muito, muito importante. É sobretudo deixar bem expressado isso daí. Que cada vez mais a gente vai ter que cuidar dessa parte da formação, da parte de base dos jogadores para que os jogadores não tenham tanta dificuldade quando vão para um time na Europa e tenham problemas com a adaptação. É, a partir da frustração que vocês antes estavam falando dos jogadores brasileiros ir lá na Europa, acreditar que vão começar jogando e depois ter que ser emprestados. Sim, sim, passa por isso, por não se adaptar, por não ter uma compreensão adequada de como o futebol é em um determinado país. Porque em vários países são diferentes, então o jogador tem que tentar se adaptar o mais rápido possível. E acho que isso, quem tem que ser feito é uma parte prévia. Ela tem que ser uma base saída daqui do Brasil. Uma base forte, que os treinadores sobretudo não já na parte profissional, não na parte já de rendimento. Vamos dizer que na parte de aprendizagem, digamos assim, que tem que ser uma parte muito mais importante. que esses treinadores da base consigam introduzir essas coisas nos atletas e consigam fazer eles entenderem melhor, sobretudo como funciona e deixar esses jogadores mais preparados para a parte de rendimento, que é para a parte profissional. Isso aí. O que você pensa dos dois grandes brasileirinhos que estão chegando na Espanha, que são... Bom, o Vinícius já está lá e agora o Rodrigo. O que você acha dele? São jogadores que têm um talento extremo, incrível, jogadores, mas como eu disse, não são jogadores para levar o peso de um Real Madrid, são jogadores para fazer parte de uma plantilha, de um time e sim deixar esse peso para jogadores que, querendo ou não, vão conseguir suportar muito mais a pressão, como um azar, como jogadores de Itália Mundial. Esses jogadores têm que ir progressando e progredindo pouco a pouco e para que o seu futebol cada dia seja mais vistoso e um dia, quem sabe sim, possa ser um dos jogadores mais importantes do Real Madrid, como foi no caso o que aconteceu com o Asensio, que é um jogador que jogou muito na categoria de bases do Real Madrid, logo foi para o Mallorca, depois acabou voltando para o Real Madrid e hoje é um jogador já consagrado no Real Madrid. Pois é, tem diferentes faces. E não é uma decepção, um fracasso, tem que passar por outros lugares, que às vezes coloca muita pressão nisso nos jogadores, que parece que se você vai emprestado para o Mallorca, por exemplo, aqui no Brasil vem como um fracasso, porque acham que o que não for Real Madrid e Barcelona são times menores. O que você pensa disso, dos times supostamente menores? Eu acho um trâmite, é um trâmite super importante para o jogador poder fazer isso, porque ajuda na adaptação do jogador sem tanta pressão de chegar no Real Madrid ou de chegar em outro time, que é necessitado de títulos. Então, isso te dá mais tempo para que você possa fazer o teu trabalho bem e, sobretudo, não perder a coisa mais importante que o jogador necessita, que é de jogar. O jogador necessita jogar, necessita seguir tendo a progressão de jogador. e, quando você está em um time grande e você é jovem, se você não joga, a sua progressão é cortada por não jogar. Então, eu, como conselho, dou que os jogadores jovens estejam em times que permitam que eles possam jogar e seguir continuando com a progressão que tem que ser. Exatamente. E, falando de jogar, vamos falar de um que não está jogando agora porque machucou, o Neymar. Qual time você acha melhor para ele se recuperar, para ele ser definitivamente esse craque brasileiro que todos esperam que seja? Parece que ele não está muito feliz no Paris Saint Germain. Real Madrid ou Barcelona, qual seria o melhor para ele? Vai depender do que ele sinta. Acho que, no final das contas, o jogador é que tem que se sentir bem, independente do lugar que o jogador esteja. O jogador tem que fazer com que os lugares onde ele passa sejam propícios para que ele possa usufruir e fazer daquilo que ele mais gosta do futebol da melhor maneira possível. E eu acho que o Neymar, se ele fizer, se ele voltar para o Barcelona, vai fazer perfeitamente. Se ele tiver a oportunidade de ir no Real Madrid com outros objetivos, com outro reto, vai ser totalmente diferente porque, querendo ou não, seria jogar em outro time. Mas, sobretudo, que ele esteja tranquilo. Acho que a tranquilidade de um jogador é muito importante para que ele possa, sobretudo, conseguir os objetivos planejados no princípio. Eu acho que ele deveria falar com um amigo seu, com o Ronaldo. Porque ele pode contar a diferença dos dois clubes aí que, com certeza, já contou para você. Seguro, seguro, certeza. Já cansou também, né, o seu braço? Eu coloquei um pouco aqui porque eu fiquei um pouquinho mais tempo que você. Já são sete, quase oito minutos. Olha só, tem mérito, né? Com o braço estendido não é fácil. Então, apoiei aqui no joelho já e é isso. Vou te fazer uma última pergunta que me pediram para te fazer. Você já quis alguma vez jogar no Flamengo? Sim. Tive quase a oportunidade de vir para o Flamengo, mas não deu certo. Foi justo quando eu estava no Cruzeiro. Foi, acho que, na minha última temporada no Cruzeiro. Estávamos tentando viabilizar a possibilidade de eu jogar no Flamengo, mas não tive. Sempre tive a vontade de poder jogar no Flamengo, de vestir a camisa do Flamengo, mas não tive a oportunidade. Que pena. Talvez um dia estivemos como técnico do Flamengo, né? Quem sabe, algum dia, quem sabe. Muito obrigada, Julio. De nada, é um prazer enorme com você e com os teus fãs. E esperamos uma outra oportunidade de poder voltar a falar, tá bom? Tchau. Vamos cortando por aqui. Até mais. Tchau, tchau.